Mas o Bandeira deu posse de bola para o Fluminense. Nossas câmeras espalhadas, você não perde um detalhe da decisão da Copa São Paulo. Tem Marco Júnior pela direita, tem cruzamento para a área, sai o esquisito goleiro! Gol do Fluminense! Michael, número 9! Jogada pela direita do Marco Júnior, o goleiro do Corinthians saiu dividindo com o seu zagueiro, dividindo com o atacante do Fluminense, por todos os ângulos para você curtir! O primeiro gol da decisão da Copa São Paulo! Gol de centroavante, gol de camisa 9, gol de Michael! Aos 4 minutos desse segundo tempo, apontou ali para o símbolo. Descateia o Corinthians, bateu, joga a bola na área, vem o toque de cabeça! Gol do Corinthians! Antônio Carlos, o zagueiro capitão corinthiano! Por todos os ângulos para você curtir! Cobrança de escanteio, o toque de cabeça do capitão do Corinthians! Silécio foi na bola, nada a pôr e fazer! Quer curtir por outro ângulo? A gente mostra para você, na marca dos 20 minutos, a reação do torcedor do Corinthians! Batendo do peito, o capitão Antônio Carlos! O Corinthians empatou o jogo! Tem escanteio para a cobrança, Matheus! Bola viajando na área, vem o toque de cabeça! Gol do Corinthians! De novo ele! Zagueiro artilheiro, Antônio Carlos! Aos 43 minutos desse segundo tempo, por todos os ângulos para você curtir! Cobrança! Bola viajando! Antônio Carlos do quinto andar! Narciso vibra! É abraçado pelos meninos do Corinthians! Antônio Carlos com a braçadeira de capitão! Vem para o banco de reserva ser abraçado pelos meninos do Corinthians! Antônio Carlos faz dois e pode levantar a taça!